Te exaltamos, Senhor Jesus. Te exaltamos, Pai. Engrandecemos o Teu nome, por que temos clamado a Ti, para que esta terra sedenta, inunde de Tuas águas que curam, que os nossos lábios ardentes de Ti, sejam tomados pelo Teu fogo, pois como a coça suspira pelas águas, nós também, por Ti, ó Pai, a honra, a glória é o Teu nome. A honra, a glória, a força, a Ti, ó Pai, a honra, a glória, a força, a Ti, ó Pai, a honra, a glória, a força, a Ti, ó Pai, a honra, a glória, a força, a Ti, ó Pai, Santo Pai, adoro a Ti, precioso Jesus. Santo Espírito, espero em Ti, santo Espírito, espero em Ti, santo Espírito, espero em Ti. Teu fogo, teu fogo, teu fogo, teu fogo, a honra, a glória, a glória, a força, a Ti, ó Pai, adoro a Ti, ó Pai, a honra, a honra, a glória, a força, ó Pai, a força, ó Pai, a ti. Santo Pai, adoro a Ti Precioso Jesus Santo Espírito, espero em Ti Santo Espírito, espero em Ti Santo Espírito, espero em Ti Eu vou, eu vou Oh Espírito Santo Eu vou Espírito de Deus Eu vou Esperamos em Ti Eu vou Santo Espírito Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Aleluia Oh Pai Temos esperado ansiosamente Pela promessa de um grande avivamento Oh Deus Como em Atos 2 Seus discípulos esperavam Pela Tua promessa, oh Rei Jesus E um som vindo do céu Inundou aquele local E o Teu fogo Foi distribuído entre eles A honra A honra A glória A força A Ti A honra A glória A força A ti Amém.